o pessoal mais um vídeo aqui ó fazer um vídeo aqui dessa lanterna aqui de bicicleta vocês estão vendo aí vou fazer uma pequena demonstração dela ver como é que ela funciona muito bacana os led de lança de 6 muito forte muito importante que vocês estão vendo aí e vou falar pra vocês como é que funciona como é que ela não é que você pode estar utilizando ela no primeiro lugar você vê que elas são três led 1 2 3 ela também tem três modos de 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 alcance ou seja três modos de mudança de flash falar o primeiro aqui precisa dar uma olhada número um é só a de frente um só um led só eu quero usar forte você apertou aqui você vê os três led vai funcionar corretamente aí eu quero de alerta pisca alerta aí você vê que ele vai alternar vermelho com verde é bom então fica essa dica aí quem quiser utilizar este de lanterna aqui ela é uma lanterna que ela pode estar sendo carregada em qualquer tomada zinha 5 volts tá bom vou te falar porque eu vou virar ela aqui ó ela vem com a bateria com a bateria essa bateria 4.4.2 a amperagem dela você pode estar carregando em qualquer tomada de 3.7 até 5 volts qualquer tomada zinha de celular que ela acompanha ela vem nessa caixinha aqui ó a lanterna deu vem aqui o suporte para você colocar na sua bicicleta deu prender ela na sua bicicleta deu vem é como se diz o cabinho usb para você carregar prático e fácil olha aqui ó qualquer tomadinha usb você consegue carregar vou colocar aqui para vocês verem ó coloquei ó colocar na tomada zinha no meu computador vou desligar aqui para vocês verem ó como é que funciona desliguei colocar na tomada do meu computador vai dar aqui ó que ela tá carregando e tem mais uma dica se você quiser carregar ela levar a carregar para sua sua viagem o seu passeio aí o pesca caça é trilha quem gosta aí de esporte então vou te falar para você como é que funciona aí também se você não tem aqui a não quer praticamente vamos lá vai um parceiro quer ficar na mão eu dá uma dica que vocês vão ficar na mão casa essa bateria aqui ela venha pra cá cá lenta você vai ficar com medo uma dica vocês podem estar utilizando um carregador zinho desse aqui também não é de celular celular né um point bank é eles de vários preços né você encontra ele aí num preço aí bacana você vai encontrar ele nos preços bem saciáveis aí quem não quer isso aqui é para carregar celular mas também se é para carregar qualquer tipo de de aparelho que seja cinco volts então se você encaixar aqui ó vamos lá tá cheio tá vendo ó já tá carregando deu a dica aqui ó no carregador você vê que ela tá carregando então mesmo tempo você vai tá utilizando ó vamos lá tá vendo ó mesmo tempo você vai tá utilizando você também vai tá carregando essa lanterna tá bom então fica essa dica aí para vocês aí quem quiser utilizar essa lanterna aí tá aí ó uma linda lanterna aí bem potente você aí não ficar na mão aí fazer suas trilhas seus passeios aí é corretamente sem risco algum vou dar mais uma dica aí para vocês aí eu vou desligar ela aqui para vocês verem eu vou tirar o cabinho usb aqui vocês verem tirei ele acompanha esse cabo também acompanha esses dois pares de borracha aqui para que que serve aqui gente para você aprender aqui ó tanto no guidom da sua bicicleta ou prender um copo atrás na frente tá vendo não sei se é pra isso aqui ó estão vendo aí já então ela tem uma uma borracha grande uma borracha mais pequena depende onde você vai aprender na traseira da sua bicicleta é num capacete uma vara de pescar ele dependendo do esporte que você vai vai fazer aí então fica essa dica aí tá bom você pode colocar de um lado ou do outro então você vai aí vai depender muito da sua criatividade da forma que você está querendo colocar tá bom então essa essa dica vai com esses dois suporte aqui que vocês estão vendo aqui tá bom duas borrachas a bateria também é muito fácil e prático tá tirando a fazer aí vou colocar ela novamente vocês veem aí ó vem também não é assim também o que aqui é pronto então você pode trocar essa bateria e caso o contrário se ela um dia fica fraca aí você não tá conseguindo mais usar você pode tá utilizando isso aí tá bom então o que que acompanha sua lanterna novamente cabinho usb as duas borrachas que você está colocando para em trás ou né dependendo você queira colocar em mochila para você colocar em mochila capacete bolsa então isso é bom para você tá aí é bem protegido caso contrário você queira usar ela quem nem é alerta você pode usar tanto atrás que na frente na sua bicicleta ou em qualquer aparelho que você queira aí que as pessoas se identifiquem de longe tá bom então esse essa lanterna aí vai ficar no anúncio aí abaixo aí quem quiser tá adquirindo ela com a gente aí é só clicar vai estar nos links abaixo aí tenho ela essa cor é preta com vermelho e vermelho e verde com preto tá bom então ela tem duas cores vou até mostrar que a outra cor aqui ó tá vendo ela tem essas duas cores aí só testar aqui pra vocês irem então ela tem essas duas cores aí como você tá vendo quem quiser adquirir esse produto aí tanto faz uma que nem a outra vou encostar ela aqui ó pra vocês estão tá vendo aqui ó deixa ela ligada aqui no led 2 led para dar mais uma dando um alerta aqui ó então tem ela essa cor aqui também tá bom veja a mesma coisa também vem também com os dois suportes igualzinha você pode estar escolhendo a sua cor aí na hora da compra tá bom então acessa o link aí faz sua compra aí garantida e aí